Eu vim pra ver um novo corpo, pele e osso mais cheio Eu vim pra ver um novo corpo, pele e osso mais cheio Eu vim pra ver um novo corpo, pele e osso mais cheio Eu vim pra ver um novo corpo, pele e osso mais cheio Eu vim pra ver um novo corpo, pele e osso mais cheio Eu vim pra ver um novo corpo, pele e osso mais cheio